Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. Tá 2x0 pro Atlético Mineiro, não sei que fim vai ser, se vai terminar 2x0, se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser 2x1, se nós vamos empatar. Eu topei da vida, porque eu nunca vi um assalto tão maldoso como foi feito hoje lá no Mineirão. Uma cena lamentável, uma expulsão que não existiu. Ridículo, o juiz nem falta deu. Olha isso aqui, ele nem tava olhando o lance. O VAR não pode funcionar nesse caso. A não ser que fosse vermelho direto e não foi o caso. Ridículo a atuação desse árbitro. Foi um verdadeiro assalto dentro do Mineirão. É inadmissível a gente aceitar isso. E eu como torcedor, a gente sabe, a gente aceita sempre as opiniões, mas eu como torcedor, e se eu puder pedir pra vocês, eu vou falar assim, gaste a sua energia, a minha energia, a nossa energia, única e exclusivamente em criticar essa arbitragem ridícula. Principalmente num pré-jogo decisivo que nós temos terça, que vale tudo. Depois se der alguma zica, bate na madeira, a gente solta os cachorros, se une. Mas não, não tem essa. Ah, mas o Palmeiras não tava jogando nada. Meu irmão, a gente tava com o time poupado, alguns jogadores, ainda assim era um grande time do Palmeiras, mas a gente, com o time poupado, eles com o que eles têm de melhor, no Mineirão, mais o Juiz, como é que vocês queriam que a gente vencesse? Fora que a gente não tá pegando qualquer um, não. O time do Galo é muito bom, é muito forte e possivelmente vai levar algum título esse ano. Seja o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, não sei. Mas eles vão pras cabeças porque tem um baita time e não precisavam da arbitragem tão tendenciosa como foi hoje. Repito, se eu puder pedir pro torcedor palmeirense hoje, quem sou eu, tudo bem. Mas se eu puder pedir pro torcedor palmeirense hoje, vai ser que a gente se una, única e exclusivamente pra bater na arbitragem ridícula que tivemos hoje no Mineirão. O lance do segundo gol do Atlético Mineiro, pra mim foi um gol legal, que aconteceu até mesmo a lesão no Everton, que preocupa e foi substituído. Gol legal, na minha opinião. Só que foi a mesma situação do Patrick de Paula. O atacante do Atlético Mineiro, ele tocou no Everton, ele fez a falta no Everton depois que ele tocou na bola. Então não aconteceu nada. O Patrick de Paula, ele escorregou, tocou a bola, depois do lance ele derrubou o cara. Foi o mesmo lance e ele não deu. Ele expulsou o Patrick de Paula e deu a falta no primeiro lance, depois dele nem ter dado falta. E no lance do Everton, suave. Vocês entenderam como é ridículo uma arbitragem tão tendenciosa dessa? Eu repito, não vou esperar acabar o jogo. Não sei quanto acabou, quanto vai acabar, mas a minha energia como torcedor, como o Fabinho Torcedor, Fábio Russe, ou como o canal Aqui é Parmeira, eu concentro única e exclusivamente defendendo a sociedade esportiva Palmeiras hoje de uma das arbitragens mais ridículas da história do Campeonato Brasileiro. Foi ridículo, porque jogar, repito, jogar contra o Galo no 11 contra 11 já seria muito difícil. Nós poupando, eles completam. Agora, ainda ter a ajuda da arbitragem com um a menos fica muito, muito, muito mais difícil. Abre o olho aí, diretoria do Palmeiras. Eu espero que vocês cobrem de forma bem firme ao término da partida. Porque não satisfeito de expulsar o Patrick de Paula, ele expulsou o nosso técnico, o nosso auxiliar técnico, e assim vai. Abre o olho, diretoria.